Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, torta com massa de arroz. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são dois copos de arroz cozido, um copo de leite, três colheres de queijo parmesão ralado, sobras de carne moída, aqui nós temos meio copo, duas colheres de sopa de cebola, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, duas colheres de sopa de cheiro verde, duas colheres de sopa de cenoura crua ralada, uma colher de sopa de fermento em pó para bolo e um ovo inteiro. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente nós vamos ligar o forno, temperatura média a 180 graus para ir aquecendo. Nós vamos colocar no liquidificador o ovo inteiro, a manteiga ou margarina e o leite. Vamos bater por dois minutos. Agora nós colocamos a cebola, a cenoura ralada, o queijo parmesão ralado, o fermento em pó para bolo, colocamos o cheiro verde. Agora aos poucos nós vamos colocando o arroz e batendo levemente apenas para se misturarem. Aí, gente, fica nessa consistência assim, olha. Bem cremoso. Agora nós vamos colocar a carne moída. Com o liquidificador desligado, nós vamos misturar assim, olha. Nós não colocamos sal, não, porque o queijo parmesão ralado já contém sal e o arroz cozido também já vem temperado. Aí, gente, fica nessa consistência assim, olha. Com a ajuda de um papel toalha, nós juntamos uma forma com manteiga ou margarina e despejamos a massa. Nós moldamos assim com a colher para ficar bem lisinho por cima. E agora opcional, nós podemos colocar queijo parmesão ralado. É bom colocar o queijo em flocos, fica mais bonito. Pedaços maiores assim. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 30 minutos. Já se passaram 30 minutos que a nossa torta estava no forno. Cheirinho bom, gente. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Cheirinho bom. Você pode fazer com vegetais, carne desfiada, frango desfiado, sardinha em lata, bacalhau, camarão, presunto, queijo mussarela. Você pode usar o ingrediente de sua preferência. Pode fazer também com arroz fresquinho ou então com sobras de arroz. Agora nós vamos parti-la. Essa receita é muito boa porque você pode variar os ingredientes a seu gosto. Você pode acrescentar, retirar. Fica muito gostoso mesmo. Pode servir com acompanhamento ou então um prato único. Então, essa é a nossa receita de hoje. Torta com sobras de arroz. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site canaljaniloures.com.br Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.